é bom galera o aplicativo este aqui ó tem mais de 1600 fornecedores mano aí ninguém divulga ninguém fala todo mundo é mas eu vou falar para você eu vou mostrar para você daqui a pouco vou mostrar o nome de vale a pena esse vídeo vale ouro então deixa seu like se inscreve no canal aqui você pode ver aqui em cima tem as categorias né tem moda feminina moda prêmio beleza e maquiagem né plus size moda infantil moda íntima acessórios moda masculina calçados eletrônicos aqui tem para ver mais o eletrônico beleza aqui embaixo tem conjuntos em alta o que mais está vendendo né ó aqui temos mais vendidos bolsas ó vendo vestidos longos e fluidos tem muita coisa aqui ó só deixa ativada que está aqui pronto agora sim aqui vestidos ó tá vendo aqui ó 2400 todos os produtos encontrados aqui ó aqui tem todos os fornecedores que postan aqui entendeu mano esse aplicativo ó aí acho que você pode entrar como persona física ou jurídica CNPJ tá se não tem se não pode entrar com cpf não tem problema tampouco galera é isso aqui ó deixa seu like aí se inscreve aqui ó ó aqui monte sua vitrine ó você pode escolher vários produtos entendeu vários produtos encontrar montou a vitrine se você quer comprar uma maquiagem acessórios moda feminina moda íntima você vai escolhendo comprar de uma vez só entendeu eles parcelam aqui também e aqui tem ajuda boleto a prazo entendeu é as minhas compras listas você pode ver as minhas conexões aqui tem um frete também é importante aqui ó tem um suporte entendeu aqui ó aqui ó aqui ó aqui então aqui aqui horas solicitar ajuda eles o aplicativo seguro entendeu olhando eu sei que mais de você não sabe desse aplicativo que ninguém fala ó mim imagins ó por isso aqui ó pediu o mínimo a loja seis pesas olha a qualidade ó 60 reais 60 reais você pode vender se tem uma loja física loja virtual pode vender sem conto então é isso galera ó vou mostrar o nome do aplicativo aqui aplicativo esse aqui ó sas ó tá vendo aqui ou aqui o fornecedor aqui ó e aqui ó lojas encontradas aqui ó tá vendo aqui 1668 lojas encontradas e aí você vai descendo aqui ó todo braz shopping new mal rua baron de ladário braz shopping al braz o largo da concórdia braz ó tá vendo todos esses são fornecedores galera você pode ir entrando aí para conferir mano olha é muita coisa muito fornecedor você não precisa estar comprando lista de fornecedores porque o rapaz ele faz de aqui ele faz a lista vai a lista e vende entendeu aí a gente como não sabe fica comprando lista de fornecedores e todos tá aqui de graça ó de graça ó ó mil e mais de 1600 fornecedores que acontece eles pegam aqui está a loja pega o contato da loja ó tá vendo aqui está a loja o nome tem todos os produtos aqui está a rua todo endereço ó pagando cartão todo pega todo aqui ó pega as informações e faz um pdf ou não sei foi uma lista aí entendeu aí fica olha biquíni tá vendo tá vendo e aí fica vendendo a lista para as pessoas entendeu então a gente como não sabe fica comprando lista aí vendo que tem todo na internet está de graça entendeu ega ó oh queria eu mandei ó ó fernando bney teria óishô pgary' na sulão búthier corredor todo está aqui mano ó tá vendo olhadaman que top ó No que você entra que é um produto ó Víapis boleto pois já está compartilhando incluindo carrinho vendo galera todo isso aqui hoje eu teria você não vai precisar mais só procurar aqui que não vai precisar só entra aqui no aplicativo procura o fornecedor e pronto vai no endereço vai diretamente no endereço existe um telefone liga aí você liga diretamente você pode comprar aqui por aplicativo também aqui tem um carrinho carrinho lista aqui ó esse carrinho está vazio aqui e enviam para você não tem secreto não tem desculpa não tem porque você está ficando comprando listas não todo está aqui família você é minha família por isso eu procuro as coisas muito fornecedor aqui ó muito fornecedor vendo muita coisa ó estou aqui que é 1.600 fornecedores eu não posso ficar aqui o vídeo vai ficar longo você vai ficar chateado aqui comigo olhando este vídeo olha compreço todo o tricô casaco para saco jeans vendo olha que bonito no valerá então galera não esquece se inscreve no canal deixe seu like e isso aqui que eu trago para você para você você já com esse aplicativo olha o nome do aplicativo aqui ó para você aqui ó sas esse aplicativo sas baixa ele se cadastra mano já não precisa mais lista de fornecedor não precisa com esse do você já com isso pronto solução todo tem uma solução tem um personal que é só lo usa para e para ficar vendendo entendeu vendo coisa aí não precisa tá todo aqui ó e com galera é isso e hasta o próximo vídeo espero que ela gostava espero que sirva aí para nós falou galera deus abençoe todos nós e aí